Ó, galera, nós vamos fazer um vídeo aqui do Hot Wheels, tá? Desceram uma mega pista que nós vamos construir ali, vai ficar animal. Assim, ó, eu quero, o desafio desse vídeo aqui é 100 mil likes, tá? 100 mil likes, beleza? Vai lá, vai, filma pra nós, vai pensar como é que tá ficando. Fala, meus amigos! 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 Fala, meus amigos!